Susto embebedor, um carro caiu numa erosão na rua Maria Dias, no bairro São Carlos. Imagens enviadas ao Jornal da Clube mostram o veículo com as rodas para cima, dentro do buraco. O condutor do veículo não foi localizado e as causas do acidente serão investigadas. A prefeitura disse em nota que o local está interditado e sinalizado. Afirmou que também já conta com o projeto para a recuperação da via, onde as obras começam na próxima semana.